Fala galera! E aí, como é que vocês estão? Tudo belezinha? Prontos para um novo vídeo? E no dia de hoje trazendo para vocês um tênis da Adidas, certo? Um modelo Grand Court 2.0, na cor preta, tênis bonitão. Vamos dar uma alisada e ver se não é só um rostinho bonito, né? Se também fica bem no pé, todos os detalhes, se é confortável, qual é o estilo dele. Eu vou mostrar tudinho nesse vídeo aqui para vocês, então se liga aí. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal. Se quiser garantir, já deixa aquele like. Ao final do vídeo, se gostou ou não gostou, deixa o like, deixa o dislike, pode escolher aí, certo? E também, se você já utilizou esse tênis, tem sua opinião sobre ele, deixa aqui nos comentários para todo mundo ficar sabendo e a gente se ajudar aí a fazer a melhor escolha na hora de fazer sua compra online, certo? É para isso que eu estou aqui, para te ajudar na hora da sua compra online, certinho? Então, se você gosta daquele cuponzão para dar aquele gás no preço, então se liga aqui na descrição, expande a descrição que vocês vão ver os nossos grupos do Telegram e do WhatsApp. Pode entrar em qualquer um dos dois que eles têm o mesmo conteúdo, tá galera? É lá que eu compartilho com vocês todas as promoções, todos os cupons que eu recebo aí na minha rede de afiliados, certo? São as principais marcas aí do mercado que eu tenho aí na minha rede de afiliados, certo? Nike, Centauro, Netshoes, Puma, entre outros. Então, se você quer garantir aquele precinho esperto, não deixe de entrar aí nos nossos grupos do Telegram ou do WhatsApp. Certinho? Chega de falação? Sim, bora para o vídeo? Bora dar uma olhadinha nessa belezinha de tênis? Começando, eu vou mostrar todos os detalhes para vocês e depois vou provar ele no pé para a gente ver como que fica essa belezinha. Então, sim, bora lá! Então, tá lá galera, caixa do nosso tênisão aqui já na nossa mesa aqui, prontinha para darmos uma olhada nessa belezinha. Vamos começar fazendo um unboxing aqui, mostrando para vocês só a caixa que veio, tá? Caixa aí na cor branca, tá? A parte de baixo dela. E aqui vem as informações aí sobre o tênis, tá? Então, esse é o modelo em questão aí que eu estou trazendo para vocês no vídeo de hoje. Tamanho 41 brasileiro, né? Vem as outras medidas equivalentes aqui em outros países. O modelo é o Grand Curt 2.0, na cor preta com branco, né galera? Só que é um preto aí camurça, tá? Não é um preto aí comum. Tênisão aí já deu uma olhadinha, bem bonito mesmo. Já já vocês vão poder conferir. Esse aqui é o número de identificação aí dele, para quem quiser dar uma pesquisada, certo? E sim, bora lá dar uma olhadinha nessa belezinha. Então, abrindo aqui, vem embrulhado aqui nesse papel seda, né? Aqui está o lado direito dessa belezinha e o lado esquerdo. E não vem mais nada na caixa, tá? É só isso mesmo. Então, tá lá o bonitão aqui já na nossa mesa. Bora dar uma olhadinha aqui no lado direito dele, que vem com as etiquetas aqui. Vamos começar pelas etiquetas desse tênisão, certo? Que lado aqui é o lado da frente? Acredito que esse aqui é o lado da frente. Então, ele vem aqui com uma etiquetinha, material suscetível à migração de cor devido à composição natural, tá? Então, acho que ele está querendo dizer isso, que pode ter uma alteração aí na cor com o tempo, acredito eu, porque ele é de camurça, tá galera? Então, a camurça, após a lavagem, após o uso, ela vai sujando, tem que sempre dar um talento nela aí, senão ela acaba alterando a cor mesmo, certo? Então, vem essa outra etiquetinha aqui, certo? Vamos dar uma olhadinha aqui o que ela diz. Esse produto foi desenvolvido para proporcionar performance, conforto e estilo. Então, vem aí um texto aí, quem quiser dar uma pausada aí, pode ler tudo. Dicas para o momento da compra, certo? É... Que mais? Instruções geral de uso e cuidado. Então, aqui tem os cuidados, né? Como ele é um material aí de couro, né? Então, ele vem aqui umas dicas de como conservar e é muito importante vocês conservar bem esse tipo de tênis, tá galera? Para ele não ficar com aquela aparência desgastada, né? Feia, né? Então, é bom sempre dar um talento aí e seguir as dicas que eles dão. E na parte de trás vem aí o serviço de atendimento ao cliente da Adidas, certo? Veio essa outra etiquetinha aqui, que é mais da loja, né? Grande corte, tudo mais, é... O número e o código aqui do tênis, certo? Na parte de trás aqui, temos mais algumas informações. Então, aqui ele vem aqui uma etiquetinha com a composição do tênis, né? Que é couro, tá? Ele especifica aqui o material como couro. Então, vamos aí, conforme, né? A própria fabricante diz, certinho? Então, esses são os materiais, essas etiquetinhas, né? Bora dar uma olhadinha agora no tênisão. E para olhar mesmo, vamos olhar aqui o lado esquerdo dele, tá? Porque está sem as etiquetas, então fica mais fácil da gente acompanhar aqui todos os detalhes dessa belezinha. Então, ele tem um visual bem clássico mesmo da Adidas, olha só, o visual com as três listras aqui, né? Todo em preto. Eu gostei dessa cor preta aqui do couro, né? Que ela dá uma sensação mais de... mais preto ainda do que quando é aquele material mais brilhante, né, galera? Então, ele acaba absorvendo um pouco da luz, parece, nesse material. Vocês podem ver que estão as luzes aqui do estúdio tudo iluminando o tênis, mas você não vê aquele brilho, né? Ela é uma cor mais opaca, fica bem preto mesmo no pé, fica bem bonito. Mas, por outro lado, ó, se vocês olharem de perto, né? Ele junta bastante pelinho, bastante sujeirinha. Então, se você vai ter esse tipo de tênis, eu recomendo aí para um uso mais casual, né? Para você não ficar... para ele não ficar tão sujo ou para você não ter que ficar limpando com tanta frequência, né, galera? Então, eu acredito que seja um tênis aí mais casual para o uso sair no final de semana, bonitão, com tênis pretão, bonitão, né, galera? Então, como eu disse aqui para vocês, né? O material em couro, que a marca especifica, pode ver bem legal. O material aqui tem uma sensação gostosa, o toque, tá? As costuras aqui, todas bem feitinhas, apesar de mal aparecer por conta do material que eu falei para vocês, é bem escuro, né? Olha só. Mas as três listras aqui, também achei legal que elas são costuradas, né? Não é aquele adesivo, é um material em couro aqui também, acredito, mas um couro sintético, né? Que vem aqui cruzando as três listras. Na parte ainda aqui inferior, né, vem aqui adidas escrito na parte do solado, né? O solado aqui inteiro, uma peça só, acredito que seja uma peça só, certo? Então, ele vem aqui já com uma borracha um pouco mais pegajosa, não é uma borracha bem lisa, ela é um pouco mais pegajosa, certo? Na parte superior, vamos dar uma olhadinha. Vem o cadarço, o cadarço aqui tem uma espessura legal, não é aqueles dos mais fininhos, e ele é tipo um algodão, tá? Ó, um cadarço aí, mas parece ser um algodão. Já na língua aqui, né, ele vem aqui estampado adidas, vocês podem ver, e ela é estampada, tem uma estampa aqui que não sai muito para fora, é mais chapada no tecido, no caso no couro aqui da língua, né? O cadarço, como eu disse para vocês, ó, tem um passador aqui, certo? Tem um passador aqui na parte central, que ajuda a deixar a língua mais centralizada, certo? E aqui a parte interna do tênis, né? A parte interna não tem a logo da adidas aqui, mas no mais, continua mantendo aí a mesma aparência, né? Parte frontal aqui, certo? Material, continua o mesmo material em couro, a mesma parte do solado aqui na parte da frente, e a parte de trás aqui vem a logo da adidas, certo? A logo da adidas aqui com detalhe em branco, mas no mais, é tudo a mesma composição, tá, galera? E agora o solado aqui para vocês, o solado aí bem bonito, bem simples, né? Não tem nada demais, nenhuma logo da adidas, nada demais, apenas uma linha aqui que acompanha o formato meio do tênis, né? E essas linhas quebradas aqui, acredito que esse solado aqui vai dar uma boa aderência aí, né? Em pisos molhados, porque ele tem bastante vazão, tá? Não é, apesar de ele ser chapado, né? Ele tem todas essas vazões aqui e bem profundas, olha só, ó, ela tem uma profundidade boa, o que faz com que a água entre aqui, né? E saia mais facilmente, né? Então acredito, eu ainda não fiz o teste em piso molhado, mas acredito que vá ter uma boa aderência, tá? E como vocês podem ver, é claro, né? É um tipo de solado chapado, tá, galera? Ele é um tênis aí, é um pouco mais pesado, eu diria que é de uso casual mesmo, tá, galera? A base dele chapada no chão, bem bonito aí para você sair de rolê aí, fica bem bonito mesmo para compor aí o seu visual aí, para sair no final de semana, aquele dia que você não vai ficar muitas horas em pé, porque como vocês podem ver, por ele ser mais rígido, mais pesado, chapado, tá? Ele não tem muito amortecimento, tá, galera? É mais pé no chão mesmo. Na parte interna aqui da língua, ó, vamos dar uma olhadinha? Vem aqui com a etiquetinha aqui dentro, né? Com o número do tênis fabricado no Brasil e tudo mais, e aqui a palmilha dele, né? A palmilha aí vem com a tecnologia aí da Cloud Foam aí da Adidas, né? Então, vou dar uma apertada aqui só para falar para vocês. É uma palmilha aí que tem um pouco de amortecimento, né? Mas, como eu disse para vocês, o amortecimento dele mesmo é na palmilha, mas aqui a base dele é mais chapada mesmo, não tem muito amortecimento, certo, galera? Aqui, parte interna dele acolchoada, ó, em toda a parte dele parece que é a mesma quantidade de acolchoada, bem gostoso, parece que vai dar um conforto bom aí para o pé, certo? A língua aqui, né? Tem uma espessura boa, né? Mas não é acolchoadona, tá? É mais a grossura do material em si mesmo, e apesar daqui de fora ser essa textura do couro, né? Já na parte interna, vocês podem ver que é mais um tecido sintético aqui na parte de dentro, certo? Então, ela é meio a meio aqui. Certinho, galera? Acho que mostrei aí todos os detalhes dessa belezinha para vocês, só nos resta ver como que fica no pé. Então, simbora dar uma olhadinha em como fica essa belezinha no pé? Então, simbora lá! E tá lá o tênisão já no pé, calçado, com uma meia preta aí, ficou bem bonita, hein, galera? Usei uma meia alta aí, mas já já eu mostro também como que fica com uma meia baixa, certo? É, tênisão, como eu disse para vocês, né? Por ele ter esse material aí em couro, ele acaba refletindo pouca luz, tá, galera? O que causa que ele acaba tendo uma aparência mais preta, né? Vendo de longe, ele acaba aparecendo um pouco mais preto do que o comum, porque ele não reflete nenhum tipo de luz. O tênis é chapado no chão, né? Como eu disse para vocês, não é cheio de amortecimentos, mas tem uma mobilidade muito boa, tá? Eu consegui ficar aí um bom tempo com ele em pé, tá? E apesar dele ser mais secão, né? Não me incomodou em nenhum momento enquanto eu estive calçando ele, né? Lembrando que eu vou deixar o link aí na descrição para vocês que querem comprar essa belezinha, certo? Comprando através do meu link, você também vai estar ajudando o canal, né? A trazer mais produtos aqui para o canal. Você comprando com o meu link, eu acabo recebendo também uma comissão aí, né? Da rede de afiliados, o que ajuda a trazer mais produtos aqui para o canal. Então dá uma forcinha aí se caso você for adquirir este modelo ou outras cores, né? Existe uma infinidade de cores e estilos aí que fizeram deste tênis até agora. Então dá uma checada aí nos links da descrição para dar aquela forcinha para o canal. Bom, e se você está aí se perguntando, né? Será que é bom para usar na academia, por exemplo? Eu acredito que sim, se você quiser fazer aí o seu treino de perna, né? Ele vai ter uma boa estabilidade porque ele tem essa base toda chapada embaixo, o que ajuda bastante na estabilidade. Já para corrida, né? E exercícios outdoor, né? Se for fazer uma corrida na rua, corrida na esteira, de alta intensidade, eu já não recomendo, pois ele é um tênis mais rígido e também mais pesado, né galera? Não é o tênis ideal para isso. E vocês podem ver aí que ele tem uma mobilidade, uma certa maleabilidade aí, né? Mas para mim ele é um tênis aí para mais para um uso casual, tá galera? Dia a dia do trabalho também, para quem quer usar durante o dia a dia, também não vejo por que não usar. É um tênis bonito, né? Confortável, mas tenha em mente aí que ele é mais secão, mais pé no chão mesmo, tá galera? Então um tênisão bonito aí para sair no rolê, mas não recomendo aí se você for fazer algum esporte de alta intensidade como uma corrida, certo? E como eu sei que nem todo mundo gosta de uma meia alta, né? Coloquei aí também uma meia mais baixinha, né? Para vocês verem como é que fica e continua bonito, tá galera? Até mesmo se você colocar aí uma meia daquelas invisíveis, acredito que vai ficar bem no pé também, vai servir aí com diversos estilos. É um tênis aí bem versátil mesmo para utilizar em diversos momentos, para sair, para utilizar na academia, naquele dia que você vai fazer superiores, ou aquele dia que você precisa de um pouco mais de estabilidade, né? Por ele ter essa base mais reta, né? Como por exemplo no agachamento, aí eu recomendaria esse tênis aí facilmente, então ele é bem versátil mesmo, tá galera? E também, como não poderia faltar, vou mostrar também como que ele fica numa calça jeans. Então tá lá, ó, provando como ele é versátil de verdade, tá galera? Dá para usar com calça jeans, dá para usar com bermuda, com meia alta, com meia curta, cano curto, meia invisível, certo galera? Dá para usar aí bem versátil nesse tênis, então eu acredito que é um tênis que vale a pena você ter, certo? E além de que existem várias cores, várias variações deste mesmo modelo, certo? Mas o que eu mais gostei mesmo, realmente, foi assim, modelo em couro, né? Vocês podem ver como eu disse para vocês, ele fica bem pretão mesmo, bem opaco, né? O que eu gosto muito, ele não tem nenhum brilho na parte de preta, né? Então acaba ressaltando ainda mais o preto do tênis. Bom, e se eu posso achar aqui um defeito, um único defeito aqui, nesse tênis aqui, eu diria que é realmente a questão dele ser mais secão, tá? Ele podia ter aí uma palmilha um pouco mais confortável, um pouquinho mais mole, assim, um pouquinho mais acolchoada, né? Mas nada que não dê para usar, tá galera? O tênis aí está na medida aí para o uso no dia a dia. Além de que é muito bonitão e como eu acabei de provar para vocês, fica bem com tudo. E aí, vai usar essa belezinha de tênis aí para sair naquele rolê boladão? É galera, curtiu o tênisão? Comenta aqui embaixo, deixa a sua opinião aí para mim, se você já teve ele, se você gosta, se você quer comprar ele, está de olho aí naquele precinho, se liga aí também nos nossos grupos do WhatsApp ou do Telegram aí, para ficar por dentro aí de promoção, certo? De cupom, para você poder comprar o seu Adidas aí naquele pressão esperto. E se você ainda não é inscrito no canal, está perdendo a oportunidade aí de ficar por dentro de vários produtos originais, marcas novas, certo galera? Marcas às vezes desconhecidas para a grande maioria, eu compro na internet e trago aqui para vocês, para vocês saberem a qualidade, como que é enviado, como que a empresa envia os produtos, certo? Se você gosta desse tipo de conteúdo, somente itens originais, se inscreve aqui no canal e já deixa aquele likeão, porque dá muito trabalho fazer esses vídeos aqui para vocês, certo galera? Mas eu me comprometo a sempre estar melhorando aqui no canal e trazendo novos conteúdos para vocês, certinho? Agradeço todo mundo que anda acompanhando o canal, tem gente aí que me manda mensagem às vezes falando, ó, te acompanha aí há tanto tempo e eu gosto do seu canal, já me ajudou a comprar muito, né? Eu fico muito feliz com essas mensagens galera, eu agradeço de verdade, de coração e vamos em frente aí que tem muito mais conteúdo para trazer para vocês, então você que não é inscrito, se inscreve aí e se embora para mais conteúdo, belezinha? Nos vemos no próximo vídeo, valeu, falou e tchau! Tchau, tchau!